Não, agora o assunto tá perigoso Silêncio, acho que localizei Abaixo do subsolo como eu não imaginei Um canto óbvio pra um ser tão imundo se esconder Cê tentou se esconder de mim, mas não deu certo, achei você Eu sou Deus das festividades, então vamos festejar Superiou porra nenhuma, você é muito fraco O que acontece quando num instante a noite cai E as pessoas no trem tendem a desaparecer Nesse momento a divisão inteira algo faz E o Hashira é quem deve aparecer Sejam bem-vindos ao trem infinito Tudo deu início quando me acionaram pra essa missão As mortes nesse trem com o tempo só aumentarão Então o Hashira é quem deve resolver isso Então cuidado, onde é mole pode aparecer Foi revelado, então agora devo te deter Se mostrar suas presas para um inocente Na minha frente, você vai se arrepender Porque transforma até seus ossos em cinza A respiração tá chama, primeira forma Como o sol brilha no céu, a noite eu vou brilhar Então não vou deixar alguém se machucar E é pra essa missão que eu me proponho Você os mata dentro de um sonho Não tem coragem pra nos enfrentar Então só trinho, trinho, vou queimar Tangeroo não há tempo a perder Uma missão a você A cabeça a procurar Ninguém vai morrer Maldade no ataque, posso sentir O que o atacou ao invés de mim Se o Hashir esse sempre foi meu sonho Nunca me tornaria um demônio O fato de um dia envelhecer e morrer É aquilo que nos dá o valor pra viver Onde saiba a gente nunca irá concordar Então é melhor começar a lutar Eu sei que o dever me chama Porque eu sou o pilar das chamas Eu nasci forte, então vou proteger os fracos Minha humanidade eu nunca vou deixar de lado Eu sei que o dever me chama Porque eu sou o pilar das chamas Eu nasci forte, então devo nos proteger Mesmo se eu morrer Mas eu nunca fui um lixo Eu sei disso, isso é um absurdo Mas porque mesmo no sonho o meu pai Não consegui sentir orgulho Minha mãe me ensinou que minha força Deve ser usada com sabedoria Então se eu virasse um demônio Agora não morte como eu acararia Não me importo com nenhuma ferida Muito de luta se eleva se inventou Vou encarar uma chama que nunca terá na sua infinita vida Nunca terá ela se apagar Eu não vou deixar você escapar Se aqui for meu final Eu também vou te levar Vamos conversar pela última vez Eu tenho algo a dizer pra vocês Então assim ganham suas vidas E vão com sua cabeça erguida Mãe, você pode ver Eu fui alguém que conseguiu os proteger Não sinto a tristeza por não mais me ver Mas pode morrer Cedo que eu queria ser Eu sei que o dever me chama Porque eu sou o pilar das chamas Eu nasci forte então vou proteger os fracos Minha humanidade eu nunca vou deixar de lado Eu sei que o dever me chama Porque eu sou o pilar das chamas Eu nasci forte então quero vos proteger Mesmo se eu morrer Ares Mãe Mas pode ver Rosa Legenda Adriana Zanotto